Desbravando o Rio Riacho, Aracruz, Espírito Santo Ah é mesmo, vinheta E lá vou eu Rema, 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 rema Continue a remar, continue a remar, continue a remar Vocês ainda estão me vendo? Estou desbravando o Rio Riacho hoje O Rio da Barra do Riacho, que dá o nome, né? Barra do Riacho E fica em Aracruz, no Espírito Santo, lugar onde eu nasci E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessas belezas escondidas Nesse tempo de quarentena Vale a pena lembrar que eu estou sozinho num local que é deserto É o quintal de casa Então eu não estou saindo, não estou tendo contato com ninguém É importante sempre frisar isso Vocês acabaram de ouvir o trem Que é um som característico daqui Bom, e a aventura continua, é claro Não vou parar por aqui Vamos lá? E pelo caminho Eu avistei várias aves Savaco, de coroa Corrupião, peitivinho Quero-quero Urubu Gavião Ter vontade de dar uma caída Quero-quero A barra do Riacho lá no fundo Olha só Um braço de areia amarela Que separa o rio Riacho Do mar Ondas grandes É aqui mesmo Nem uma viva alma Essa cabaninha ficou show Pausa para foto Opa, o que que é isso? Lixo aqui Vamos catar um pouco de lixo Vamos fazer a nossa parte Não fui eu que joguei, mas Fazer o que? Não imaginei que a recompensa Seria tão rápido Gratidão Esse cara se acha um modelo Corta essa Bom, é isso aí Vamos partir Para mais alguma parada Vamos lá Este rio nasce na Lagoa do Aguiar Entre os municípios de Aracruz e Linhares Se junta com o rio Comboios Que vai paralelo à costa E limita a reserva indígena De mesmo nome Comboios Esta aldeia fica entre o rio E o mar Olha só que paz Era disso que eu precisava Olha só Que paisagem Oi amiguinho Gostou de mim? Dê um oi Para o pessoal aí de casa Os manguezais tão importantes É preciso preservar Além do manguezal Ser um berçário natural Para várias espécies marinhas Onde peixes, moluscos e crustáceos Se reproduzem e se alimentam Um paraíso Pausa para o descanso Adoro o cheiro da arueira Bom Cheguei aqui numa ilha É uma das ilhas E Tem uma mata um pouco fechada Tem que olhar bastante para o chão Não tem nada de mais Não é mais É interessante conhecer É isso? Essa é a minha parte preferida Já imaginei uma barraca de camping aqui Acordar de frente para esse rio todo Venta um pouquinho Um pouco Não tanto Como de costume Olha só Deu uma cansada Deu uma canseira Mas Vamos continuar Nessa expedição Desbravando este rio Ok? Se esse paraíso tem problemas Ah, tem Tem sim Desmatamento Sim É verdade E claro Esgoto doméstico Industrial Sem tratamento Agrotóxico Sim, sim, sim Claro E o mais triste Pesca predatória Uma linda borboleta Olhe só Por esse ângulo Junto com o rio Dá vontade de pular Democrats E aí E aí Não Nos Espero que vocês tenham gostado das minhas andanças Agora eu volto pra casa Até mais Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri